Onde, 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 onde nosso bonde passa Levantando poeira, novinha fecha com nós, que aqui é sem miséria Você vai tomar whisky, red label, red bull Vai andar só de hornet e também de R1 Vai cortar solo pra mostrar, com meu 2 e X4 Você vai andar com nós, que é tipo Zika Dubai Vai usar ouro amarelo e vai usar ouro branco Vai cortar a bola, o play, direto da Nara Franco Você vai usar perfume, dos mais caros, dos mais chiques Vai forgar de nextel, vai usar um fumatis Novinha então vem com nós, que se importa o juju rubi Vai andar de RR e andar de jet ski Porque os moleque é Zika, sai levantando geral As novinha para e olha, fica até passando mal Tá ligado, é isso mesmo, que nós não fica pra trás Quando as novinha vê, nós fala que é pique Dos mais, mas porque nós tá pesado Nós tá mexendo no estilo moleque chique Pega a voz e que o chueque Só não esquece do whisky E os kit dos moleque Quero ver quem não inveja É o boné da Ferrari, a polo da reserva Tudo, 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 tudo nosso Tudo tomado, pode ir pra falo, pra tu Enche o balde, traz o gelo de Red Lab e também Red Bull Qualquer lugar que nós tá As novinha quer esquema Porque nosso bonde é foda Já chega roubando a cena Tudo do nosso, tudo tomado, pode ir pra falo, pra tu Enche o balde, traz o gelo de Red Lab e também Red Bull Qualquer lugar que nós tá As novinha quer esquema Porque nosso bonde é foda Já chega roubando a cena Porque nosso bonde é foda Porque nosso bonde é foda Já chega roubando a cena